Condenados por envolvimento na morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, se entregam à justiça. No fim do mês passado, uma decisão judicial determinou que Roberto Bussanra e Rafael Bussanra, pai e filho, voltassem à prisão pelo crime cometido em 2010. Os dois condenados por envolvimento na morte de Rafael Mascarenhas, filho da atriz Cissa Guimarães, se entregaram na vara de execuções penais. Na noite desta quarta-feira, 13, nesta quinta, 14, eles deram entrada no sistema penitenciário. No fim do mês passado, uma decisão judicial determinou que Roberto Bussanra e Rafael Bussanra, Bussanra, pai e filho, voltassem à prisão pelo crime cometido em 2010. No fim do mês passado, uma decisão judicial determinou que Roberto Bussanra e Rafael Bussanra, pai e filho, voltassem à prisão pelo crime cometido em 2010. Eles foram condenados em janeiro de 2015, desde maio desse ano. Não podiam mais recorrer a nenhuma instância da justiça. Rafael Bussanra, vai cumprir por ter atropelado Rafael em uma área que estava fechada para carros. E Roberto Bussanra, por corromper policiais militares que estiveram na cena do atropelamento. Dos 12 anos e 9 meses a que estava condenado, Rafael, o atropelador, vai cumprir 3 anos e 6 meses pelo crime de homicídio culposo, sem intenção de matar. Roberto, condenado inicialmente a 8 anos e 11 meses, vai cumprir 3 anos e 10 meses por corrupção. O regime determinado pela justiça é semiaberto. A atriz Cissa Guimarães comemorou, na manhã desta quinta, a prisão dos dois condenados. Aliviada porque a justiça foi feita. Só Deus sabe o que eu passei nesses 13 anos com medo de que a impunidade vencesse. Ela não venceu. Essa vitória não é só minha ou da minha família. É de todos nós, da sociedade brasileira. Contra a impunidade, disse a atriz. O acidente ocorreu em 2010 no túnel acústico, na Gávea, zona sul do Rio, que estava fechado para o tráfego de veículos. Segundo a 15ª DP, Gávea, Quem investigou o caso? Rafael andava de skate no local quando foi atropelado. A Sete e Rio informou o quê? Naquela noite. A pista ficou fechada ao tráfego de veículos das 1h da manhã e 10 minutos às 4h da manhã e 10 minutos. A defesa dos condenados disse que o desfecho desse caso é inusitado e afirmou que se trata de um crime culposo, que não seria passível de prisão. Disse ainda que a condenação se deve ao fato de ser um caso de repercussão e que não acredita que o mesmo aconteceria se a vítima fosse um jovem de comunidade. Veja a cronologia do processo a partir dali. Na décima-sexta vara criminal do Rio, Primeira Estância, Rafael de Souza Bussanra foi condenada em 2015 a 7 anos de prisão em regime fechado e a mais 5 anos e 9 meses em semiaberto. O pai dele, Roberto Bussanra, foi condenada a 8 anos em regime fechado e a 9 meses em semiaberto. Na sentença, O juiz Guilherme Schilling destacou a atitude do pai em corromper os policiais militares numa tentativa de acobertar o filho. Maio de 2016 No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na segunda estância, A pena de Rafael diminuiu para 3 anos e 6 meses de detenção em regime semiaberto. A crescida da suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período. Já a de Roberto, condenado por crime de corrupção ativa, baixou para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto. Mais pagamento de 18 dias, multa. No entanto, Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio converteram as duas penas de prisão em restrição de direitos. Prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana. O Ministério Público do Rio de Janeiro, então, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para pedir novamente a prisão. Já a defesa dos réus recorreu também no Superior Tribunal de Justiça para diminuir a pena mais ainda. 4 de dezembro de 2019, no Superior Tribunal de Justiça, O ministro Jorge Mussi acatou parcialmente o recurso do Ministério Público e considerou descabida a aplicação de pena restritiva de direitos a Rafael e a Roberto. Junho de 2021, A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão de Jorge Mussi. A defesa dos réus, então, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, STF, 10 de maio de 2023. A ministra Rose Weber, do Superior Tribunal Federal, negou o recurso da defesa dos réus. 30 de maio de 2023, a decisão transitou em julgado, ou seja, não havia mais espaço a recursos. E o processo voltou para o Tribunal de Justiça do Rio. 26 de julho de 2023, a 16ª Vara Criminal do Rio, onde Rafael e Roberto foram condenados em primeira instância em 2015, determinou, então, o cumprimento do acordão do Superior Tribunal de Justiça e a expedição da Carta de Execução da Sentença Definitiva. 13 de setembro de 2023, os réus se entregaram à justiça e foram presos. 13 de setembro de 2023, os réus se entregaram à justiça e foram presos. o pessoal está. Amém. Até a próxima.